Você conhece a função da tireoide ou sabe o que ela é? Não, nunca fui atrás para precisar. Não sabe o que significa? Não, nunca fui lá em busca. Não sou muito dessa área de humanas, tipo negócio de doença, mas contabilidade, com mais números. Acho que é uma infecção na garganta, alguma coisa do gênero. O senhor sabe o que é tireoide? Tiroide? Que eu lembro, não. O doutor explica. Ela produz hormônios que participam da nossa homeostase corporal. O que seria isso? Seria o funcionamento do nosso organismo, tanto na parte da circulação, pressão, atenção, humor, tudo isso está relacionado com esse hormônio da tireoide. Essa glândula em forma de borboleta fica no interior do pescoço. Médicos alertam para os devidos cuidados, pois ela pode apresentar problemas simples, que se não forem tratados, podem evoluir para um câncer. O câncer de tireoide é um dos principais cânceres operáveis que existem. Tem uma incidência em relação, uma proporção maior em mulheres do que em homens, porém nos homens ele costuma ser mais agressivo. Então tem que ficar bastante atento a qualquer sinal de alteração na palpação da tireoide, se a surgir algum nó, algum caroço ali, que possa confundir aí com uma íngua ou uma outra coisa, nesse sentido, procurar o médico para fazer uma avaliação um pouco mais pormenorizada. Como a tireoide produz hormônios, quando ela sofre alteração, pode acelerar o metabolismo, fazendo a pessoa ter rápida perda de peso, tremores, irritabilidade, ou diminuir a produção de hormônios, causando o hipotiroidismo, que além do ganho de peso, pode apresentar sintomas de depressão, desaceleração dos batimentos cardíacos, cansaço excessivo e aumento de colesterol no sangue. Os sinais, seria nódulo, né, da forma dessas doenças de forma é nódulo, você sente um caroço na tireoide. O médico pontua que existe uma terceira doença que pode afetar a glândula, é a chamada tireoidite, que apresenta inflamação e dor. Em casos semelhantes, a orientação é procurar um médico e não fazer a automedicação. Sempre que você se automedica, você retarda a avaliação por um profissional competente, então, quando você perceber qualquer coisa fora de uma situação comum, é importante procurar o seu médico de confiança, relatar para ele o que está ocorrendo, para que ele possa solicitar os exames mais pertinentes nesse caso.